Tô chegando. Vem, Tuak. Vem, Tuak. Hoje o papo vai fumar. Tá enchido, hein? Como é que sai dessa casa velha que sai, beleza? O papo vai fumar? Tuak, venha que eu estou todo corcundo. Eu sou o gargula, meu. Man, cala a boca, mano. Ah, time vermelho. É, vem vermelho aqui. Tem um zumbi aqui, ó. Ah, deu jogo bugado, desgramado. Escolhe, escolhe as armas que você quer aí. Não, mas, tipo, nem dá pra entrar. Eu acho que no time vermelho não dá pra entrar, mas... É só uma pessoa. Então, eu entrei. Caraca, que que é isso, mano? Alpi, peguei uma alpisona aqui das bodas. Ó, Jiggle X Katana. Cuffs, Mine, Magic Hit, Gasolina. Gasolina. Aí, GG, já tô preparado pra guerra. Tô aqui! Oi, Marcelo. Eu lhe convoco, cadê você? Estou aqui no meio do CJ. Tô vendo de você, fica parado, fica parado, fica parado. 3, 2, 1. Sai! Se liga, não, não, sai. Sai! Oxi! Caraca, a minha mão quebrou. Por que que você fez isso, Dua? Não sei. Ô, voltei aí. Se liga, se liga, se liga. Eu sou o Drácula Corcunda, ó. Que merda é essa, Dua? Por que que você me quebrou, Dua? Cala a boca que eu sou o Drácula Corcunda, tchauzinho. Sai, mano! Ó o que que você fez, Dua? Me derrubou de novo, seu podre. Derrubou é colocar fogo inteiro aqui. Sai, 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 sai. Levanta, boneco inútil. Que merda é essa? Ó o que que você fez, Dua? Meu Deus. Que merda é essa? Sai, levanta, boneco inútil. Ah, Dua, que você me bugou, mano. Você vai morrer agora, não. Você vai morrer agora. Que merda. Pô, como coloca, taca fogo nisso aí, Dua? Bom dia, maçã. Ah, você quer botar fogo? Se liga, eu tenho aqui o fósforo. Taca ali o fogo. Ué, olha o tamanho do fósforo, Dua? Nossa, mano, que merda. Vai, taca o fogo aí, mundiça. Isso aqui é gasolina. Aí, foi! Tá lascado, Dua, que você ficou cercado. Que loucura. Ô, que massa, doido. Dá pra fazer um negócio muito legal. Pera aí, ô, Marcelo. Vem aqui, vem aqui. Toque, toque, toque. Fica parado, fica parado. Moltoff. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Por que você parar, Marcelo? Marcelo! Ah, não, mano. Ô, cadê sua cabeça? Caraca, mano. Eu fiquei com essa cabeça, Dua. Caraca. Eu sou rapidão aqui, Dua. Rapidão. Mano, a sua cabeça ficou decapitada, velho. Calma, eu tô aqui. Relaxa, esse daí era um fake mesmo. Vem cá, Dua, que eu vou tacar um fósforo pra você comer. Toma aqui. Ó, pera aí, ó. Eu tenho gasolina. Aí, Marcelo, acende aí. Calma. Só dá tiro, filho. Aí, ó. O que você fez, doido? O que você fez, doido? Olha de cima. O que se parece? Sai fora, sai fora. Como você pegou esse bagulho, mano? Esse fósforo. Moltoff. Moltoff. Agora você vai ficar aí, Duaque. Mano, eu vou perder a cabeça de novo, Duaque. Toma, Duaque. Eu vou perder a cabeça por causa de você, meu irmão. Falou, falou, falou. Ó, quer ver? Alpe. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, pro X1, vem. Vem? Vem, X1, de uma chada. Você que tá fugindo, é? Vem de uma chadinha, então. Vem de uma chadinha, vem de uma chadinha. Vem, 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 vem. Não, vem de uma chadinha, velho. Vem de arma, seu podrão. Vem de uma chadinha. Não, você tá pegando a arma que eu sei. Vem de uma chadinha, seu podrão. Cadê a cabeça do Duaque? Será que foi explodida? Ah, você tá viva ainda? Você tá viva ainda, né? Que barulho é podre aqui, ó. Então quer dizer que você tá viva ainda, né, Duaque? Então... Oh, não consegui atirar. Você vai morrer no machado. Mano, que ladrão. Toma, toma aqui, ó. Ladrão. Onde pegar fósforo? É só trocar de arma ali, ó. Chang'emple. Toma, Duaque, vem, vem. Vou pegar. Mano, focou minha cabeça de novo, velho. Que esquisito. Foi bem no headshot. Quer outra, Marcelo? Quer outra? Aí, então, aí, então. O cara me deu um tirinho, mano. Gayzão. Esse joguinho da hora, velho. Não cabe, hein? O cara é corno, velho. Ó, o cara é corno, mano. O cara focou minha perna. Eu não te zoome, Marcelo. Olha lá, olha lá. Ah, não, não, não. Sai fora. Alguém quer presentes. Alguém quer presentes. Venha cá, meu filho. Venha cá. Venha cá, meu filho. Você quer presentes? Que merda é essa, doido? Você quer presentes? É um ano de gelado. Você quer presentes, meu filho? Eu quero, eu quero. Ó, agora sim, Marcelo. Você foi muito levado. Que o quê, doido? O que é isso? Mano, resetei aqui, velho, do bug. Agora você vai... Sai, não coloca fogo, não. Levanta, boneco podre. Sai. Não. Pega fogo. Draculado. Sai, velho. Sai, mano. Mano, todo mundo vai comprar o fogo, doido. Mano, na moral, respeita o pai do fogo aqui, doido. Na moral. Então quer dizer que você é o Shark Boy, a Lava Girl, então. Exato. Não. Então você é a Lava Girl, né? Não, não. Eu sou o... Então você é a Lava Girl, né? Nossa, o que é isso? Morra, Doak. Morra, seu podre. Ah, não, mano. Eu vou te matar lentamente. Que isso, Doak? Estou fazendo uma estrelinha? Ah, você já morreu? Não. Eu ia fazer um bagulho lá, Doak. Mostra a cara, Doak. Mostra a cara. Ah! Vem. Ah! Vou deixar, eu vou dar uma rech... É, então, né? Eu estou dentro da terra, Doak. Eu vi alguma sombra aqui. Vai! Ah! Pega o machado! Ah! Que filha da mãe, Doak! Cadê a sua perna? Olha a minha cabeça, como ficou. Vou cair fora, Doak. Oh, cara, fechou a porta na minha cara. Sai. Sai, Deu sobreviver o seu Draco, ela é maldito. Eu vou tacar fogo em você, Doak. Maldito! Deu de sobreviver, ô, namorado. Eu estou quebrado aqui, velho. Vou tacar fogo em você, Doak. Calma aí. Me dá comida. Eu sou um mendigo aqui. O que é isso aqui? O meu chapéu é uma tampa de lixeiro, Matheus. Diga as suas últimas palavras. Amém. Volta aqui! Ah, não. Volta. Oh, eu morri! Toma! O que é isso? Eu abri um arromba no chão ali, Doak. Ah, Toak, eu sou um peixinho. Olha aqui, eu aqui, ó. Eu sou um peixinho, Toak. Adeus. Que merda é essa, Doak. Eu sou um peixinho, Toak. Adeus. Oh, o cara me matou, mano. Mano, eu te matei? Ué, nem sabia. Oh, oh. Tomou. Ah, não. O cara é bom, família. O cara é bom. Eu nem tentei me defender, doido. Oh. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, Toak. Mano, sacanagem. Sai da sacanagem, Marcelo. Mano, mano, olha a minha cabeça, doido. Credo, que esquisita. Olha o meu corpo ali, todo morto. Nossa, tem muito meu corpo aqui. Sai daqui, Toak. Não! Mano, que merda de arma é essa que você tá me matando toda hora? Vem cá, vamos testar uma granada, então. Chega aqui. Vamos fazer uma trégua. Vem cá, vamos ver. Vamos ficar aqui. Vamos ficar os dois parados aqui. Quem sobreviver, ganha. Beleza? Uhum. Vai, então. Vou colocar a granada aqui. E é isso aí, mano. Fica nela aqui. Quem sobreviver é GG. A cabeça do Draco lá voou, Deus. Virou fubá. Quem é fubá? Ai, namorado, namorado. Como é que você está? Fica, Toak. Eu vou te pegar com o machetinho. Toma granadinha. Ai, eu tô pegando fogo dentro da terra. Eu gosto mais com... Toak, os deuses nos deu uma grande possibilidade de fazermos o que nós quisemos. Sai! Sai! Exatamente, como eu te mato. Sai daqui! Sai! Sai! Poder! Não, falando sério agora. Vamos spawnar o primeiro. Spawna aquele lá que eu spawno esse daqui. Vai lá. Esse daqui? É, spawna aí. Pronto. O que é isso? É um gigante? É uma merda. Espera aí, daqui. Vamos ver o que é isso. Vai, mano. Vamos cortar a cabeça dessa coisa aqui, doido. Calma, eu vou spawnar o meu aqui. É uma grande mãe. Sai da calça, meu Deus. Meu Deus. Sai da calça, sai da calça. Deixa eu banir ele. Calma aí. Depois ele volta. O que? Baniu? Toak, preste atenção. Olha só. Vou fazer um pedacinho de... Mortando ela. Sai, João. Pula lá. Toak, a sua cara é muito feia. Você merece morrer também. Você que vai ser cortado ao meio, seu Drácula. Sai, vamos spawnar a Loli agora. Deserto. Loli, Toak. O que isso quer dizer? Loli, é o que você... Mate ela, Toak. Eu achei mais isso, hein, doido. Olha a cabeça dela. Caraca, evaporou. Vamos ver a próxima vítima. Vixe, vixe. Mata. Que é outra. Mas tá horrível, ação. Caraca. E esse daqui? Trote. Que que é isso? Que merda é isso? Deixa que eu mato esse podre. Oi, então tome bater? É isso mesmo? Ah, não, seu podre. Agora você vai tomar uma bazucada. Tote doido. Eu também não sei, ó. Ah, eu acho que é grila. Sai, sai, morre. Caraca, cortou a cabeça dele, velho. Esse jogo é muito errado. Trepe. Tá. É, toa, quieto. É, Marcelo. Morre, podre. Esse jogo é muito agressivo. Tá, tchau. Espera aí, Marcelo. Vem aqui, vem aqui, Marcelo. O que é isso daqui? São nossos novos amigos ou serão nossos novos inimigos? Nouros. Que isso? Que isso? Que isso, dê? Morre seus podres. Tá atirando na favela? Não. Eles não morrem, não. O Lin Jonas é o Kid, dê. Tem um Pedro ali também, mano. Vamos lá matar lá o grande Eifu. O grande Eifu. O Eifu Lantern, no retorno. Quer dizer que a gente não pode voltar, Toaqui. Vamos logo. Pode spawnar, vou ficar esperando aqui você morrer. Desce aqui agora, imediatamente. Não. Você tá preparado? Estou. Pode clicar nisso aí. Só tem um botão. Isso significa que vai ser alguma coisa muito esquisita. Não dá pra spawnar. Ué? Não dá pra spawnar, Toaqui. Ué? Vai ter que jogar cedo. Desce aqui logo. Bora. Uifu significa Wi-Fi? Uifu. Não. Wi-Fi nada. Wi-Fi. Uifu significa... Sai daqui. Vou spawnar ela. Ha, ha.